Nessa demonstração, suponhamos que estou estudando a incidência de doenças tropicais. Neste exemplo, quero buscar artigos científicos e dados oficiais sobre a doença de Chagas no Brasil. Vou lançar o seguinte prompt. Quais são os dados mais recentes sobre a prevalência da doença de Chagas no Brasil? Ótimo. Gostaria de entender a fonte dos dados, no entanto. Excelente. Parece que os dados são bem recentes. Continuando minha pesquisa, gostaria de encontrar artigos científicos. Ótimo. O Copilot me citou algumas fontes. Este aqui é de 2021. No entanto, neste momento, não estou com muito tempo para conseguir ler o artigo com calma. Vou solicitar ao Copilot um resumo. O Copilot já me trouxe um breve resumo sobre o perfil epidemiológico da doença de Chagas aguda no Brasil. Os principais achados do estudo são Bom, a doença é mais comum em homens, na faixa etária de 20 a 39 anos, a ocorrência é maior na região norte do país e a transmissão oral é a forma mais incidente de aficção. Com base nessas informações e no artigo completo, vou tentar entender se existe algum número específico por unidade federativa. Bom, o Copilot me deu alguns números. No entanto, é interessante observar aqui que ele utilizou uma fonte diferente. Por isso, é sempre importante fazer uma curadoria atenta do que o Copilot nos traz. Vou tentar orientar o Copilot a buscar esses dados dentro do artigo. Ah, perfeito. Entendi. A priori, no artigo trabalhado, não existe uma segregação por unidade federativa. É por essa razão que é sempre importante conferir atentamente os resultados gerados. Isso é o que chamamos de curadoria. De toda forma, o artigo me parece relevante. Nessa situação hipotética, imaginemos que amanhã tenha uma reunião com minha orientadora de pesquisa. Vou lançar o seguinte prompt ao Copilot para continuar minha busca. O que mais o artigo aborda? Crie um pequeno resumo em tópicos para que eu sumarize isso e me prepare para uma reunião com a minha orientadora de pesquisa. Imagine o quão útil pode ser sumarizar tópicos em artigos relevantes para embasar minha pesquisa bibliográfica. Isso vai, sem dúvidas, acelerar muito o processo. Sem abrir o artigo, gostaria de entender também sua autoria. Uma outra coisa que pode ser interessante no processo de pesquisa é entender a referência dessas pessoas no campo ou a frequência de pesquisa e artigos publicados. Por exemplo, posso pedir ao Copilot para encontrar mais artigos relacionados de mesma autoria. Vou lançar o seguinte prompt. Pode encontrar e listar mais artigos relacionados a chagas em que alguma das pessoas citadas seja autora? O resultado que o Copilot me fornece já me dá, no mínimo, uma pista relacionada à frequência de publicação dessas pessoas. Isso pode ser um ponto muito relevante no mundo acadêmico. Viu como o Copilot pode ser um grande aliado na pesquisa e na busca acadêmica? A partir daqui, use sua criatividade, experimente novos prompts, refirme seu processo e explore todas as ferramentas que o Copilot te oferece. Lembre-se, é sempre crucial fazer a sua curadoria e conferir as informações fornecidas. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti